O auxiliar de serviços gerais confessou aos policiais que já compartilhou mais de 4 mil vídeos pelas redes sociais. É brincadeira? No celular dele foram apreendidos mais de mil vídeos e em um deles é possível identificar o sofrimento imposto às crianças vítimas dos abusos. As investigações apontam que os crimes eram praticados há pelo menos 3 anos. E se você não sabia, você que tem vídeos de pornografia infantil, você que transmite isso, você está cometendo um crime e pode ser preso. Então pare o quanto antes ou então você vai sofrendo as consequências como esse rapaz de 32 anos.